Então lembra então agora a prisão do traficante Barbózinha do Turano. Primeiro diga, é sempre bom... Quem era o traficante... Exatamente. Quem era o cidadão em conflito com a lei e como foi a ocorrência? Cara, olha só, aquela história do filme é verdadeira, tá? O Papa, ele realmente vinha para a casa do bispo para dormir uma noite lá no Turano. A casa do bispo fica em cima do Turano. E ele vinha dormir uma noite. Então para ele dormir uma noite e não ter nenhum revés na noite do Papa João Paulo II, agora santo, o Bop fez sistemáticas operações no Turano. Era todo dia, era de manhã à tarde à noite. Nós perdíamos totalmente a surpresa, o elemento surpresa. Era de dia, de manhã, de tarde à noite. De manhã, de tarde à noite. Só que você, quando você é treinado, você começa a identificar as movimentações do tráfico, né? Milícia, tráfico, tudo mesmo é merda. Mas o que eles fazem? Eles começam a se adaptar. Como eles perdiam muita coisa, eles começaram a usar técnicas, né? Para andar no mato, aquela coisa toda. Então, montamos uma operação, o chefe do tráfico não tinha sido preso. Depois de seis meses de operação, oito meses de operação, o chefe do tráfico não tinha sido preso. Porra, a gente não conseguia prender o cara. Montamos uma operação de madrugada. Equipe indo por um lugar, outra equipe por outro, aquela coisa toda. Porra, troca de tiro violenta. Conseguimos prender o cara. O tal do chefe. Prendemos ele. Aí ele... Ele era o chefe. E ele faz uma proposta. Ele vira e fala, ó... Porra, quanto vocês querem aí para... Para me liberar? Pô, cara. Nosso negócio aqui é arma. Nós queremos fuzis. Aí ele vira e fala, só isso? É. E ele liga lá para os comparsas dele. E, ó, os fuzis estão em tal lugar. Aí, beleza. Aí uma equipe fica com ele. Vai para tal lugar. Outra equipe vai verificar onde estão os fuzis. Os fuzis realmente estão lá. Pegamos o fuzil. Botamos na viatura. Pegamos o preso. Aí vem as famílias do preso, né? E aí? E aí, tchau. A gente se vê na DP. Puf! Para a delegacia. Essa foi a história da prisão. Então, depois de algum tempo, surgiram umas... O cara foi... Vocês não cumpriram com o acordo? É. É o caralho. A grande questão era, porra, aqui é bop, cara. Você vai fazer acordo com o bop? Você é maluco? Cabácero, cabácero. Aí o cara é chefe, né? Ele levou uma porra toda para a Polícia Federal. Depois, teve um disse-me-disse na equipe. O caralho. Presa. Eu fui preso por causa disso. Fui preso por outras questões também. Tudo administrativo, coisa merda. Mas, enfim. Dessa situação, acabou que nada restou provado. Um monte de mentira. O fato é o seguinte. Nós tiramos seis fuzis de circulação. Esse foi o resultado da operação. Uma operação muito boa. A gente foi elogiado para caralho. Aí depois veio uma historinha de se me disse. A gente se fudeu. Mas o Papa dormiu em paz. Mas o Papa dormiu em paz, cara. E, assim, a verdade é que foi um desgaste do cacete. Eu, mesmo depois dessas sacanagens, assim, quem fez a sacanagem foi embora do bop. Mas eu permaneci. Então, essa história para mim é... Essa história é bota na conta do Papa. É bota na conta do Papa. Essa é mais uma. Essa história é bota na conta do Papa.